Uma brasileira está entre as vítimas daquele ataque terrorista que deixou três mortos na França. Ela é baiana, morava há 30 anos na França, não é Marcos Leandro? Exatamente, viu Bruno Peruca? Simone Barreto Silva tinha 44 anos e era nascida em Salvador, na Bahia. Ela morava na França, como você adiantou, Peruca. Há 30 anos, trabalhava como chefe de cozinha e deixa três filhos. A Simone foi ferida por um terrorista armado com uma faca no ataque à Basílica de Notre-Dame, no centro da cidade francesa de Nice. Em seguida, ela morreu em um restaurante próximo, onde tentou se abrigar. Estava ferida, correu, tentou se abrigar nesse restaurante, onde acabou morrendo. O terrorista foi identificado como um homem de 21 anos, da Tunísia. O ataque teria motivação religiosa. O governo da França, inclusive, afirmou que foi um ato terrorista. Em nota, o governo brasileiro expressou repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo e reafirmou o compromisso em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo. Também informou que está prestando auxílio por meio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, à família da Simone Silva. Além da brasileira, outras duas pessoas também foram mortas nesse atentado em Nice. e o terrorista foi baleado e morto pela polícia francesa Bruno. Bom, vamos lá. 5h53, a gente segue acompanhando, está todo o processo com relação ao traslado, toda essa história, o enterro desta brasileira, solidariedade, toda a família que sofre. Agora é um processo muito enorme, até fazer toda a documentação, toda a liberação. Não é um caso tão simples e a gente segue acompanhando e informando você de casa. E aí E aí E aí Obrigado.